Oh meu amigo Osmídio, que saudade do meu salvão É meu amigo André, mas o forró não pode parar Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não, a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto vai, tem que suar Coisa boa é namorar Eita, choquezinho bom danado E dois pra lá e dois pra cá, meu amigo E tu me choque Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto vai, tem que suar Coisa boa é namorar Se a veste não Então Amém